Como diz o ditado na lei do duende, quem aperta acende Daquele jeitão, essa filha da mãe entra na minha mente Estimadinho pra você, o trem é quente Faz o 360 na minha frente, na minha frente, na minha frente Vai me deixar contente, bem contente, bem contente Faz o 360 na minha frente, na minha frente Vai me tomar, toma, não bota a bota, que me rebola Pedindo sol, que a coisa louca, ela joga, joga, mina da hora Muito gostosa, ela vai de pato, vem rebolando Ela vai de frente, vem rebolando, ela vai descendo Ela vem quebrando, ela vai subindo, ela vem jogando E desce, 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 desce Só gostosa, só gostosa, só gostosa Só gostoso Só gostoso Só gostoso Só sou 360 Na sua frente Doço de ver sua cara de safadinha Tem só entrada em mim Fui amor que assim tá maneiro, tá maneirinho Meu popo que lindo, meu bumo girando Seu tú meu desejo arrastar pra cima 360 Como diz um ditado na lei do duende, quem aperta acende Daquele ditão, essa filha da mãe entra na minha mente Estimadinho pra você, o trem é quente Faz o 360 na minha frente, na minha frente, na minha frente Vai me deixar contente, bem contente, bem contente Faz o 360 na minha frente, na minha frente Faz o 360 na minha frente, na minha frente Faz o 360 na minha frente, na minha frente Faz, faz, faz Esse é o Luka Music, Luka Music, vai!